Tem um vídeo curto do Flávio Dino, que eu queria muito que vocês ouvissem. É a palavra nazista, fascista, não possui o caráter de ofensa pessoal ao ponto de caracterizar calúnia e injúria de informação. É uma corrente política, estruturada na sociedade, no planeta. Nazista, fascista, de extrema direita, extremista, é da ditadura, apoiou a ditadura militar, não apoiou, defende a democracia, defende o comunismo, é do muro de Berlim, é a favor do muro de Berlim. Essas coisas todas, que são ditas há décadas, fazem parte, infelizmente, de um certo debate político, entre aspas, normal. Esse cara processou o monarque porque o monarque chamou ele de gordola, hein? Você sabe por que ele falou isso, né? Vai lá, Alain, vamos começar com o Alain, então. É bem claro. Janela de Overton, filhão. O que ele quer é amanhã dizer que ele defende Coreia do Norte e que ele faz parte do debate político. É isso. O que eles estão fazendo no Brasil agora é o seguinte. Ó, gente, isso aqui faz parte do debate político, esse negócio de defender o muro de Berlim ou não o muro de Berlim. Ou seja, porque ele sabe que ele defende o muro de Berlim. Ele sabe que ele defende o que acontece na Coreia do Norte. Ele defende o que acontece em Cuba porque ele já falou abertamente que ele é comunista. E é como eu digo várias vezes quando eu converso com o pessoal nos spaces aqui para os gringos, né? Spaces lá do X com os americanos. Eu falo para eles, olha, eu preciso deixar claro uma coisa quando eu falo de Lula, Flávio Dino. Eu não estou xingando-os de comunista. Eu não estou nomeando-os comunista. Essa é uma descrição que eles fazem deles mesmos. O Flávio Dino é quem se descreve como comunista. O Lula é quem se descreve como comunista. Ele está falando abertamente isso. O que ele está querendo fazer é amanhã ficar bem tranquilo com a criação do muro de Berlim ao redor do Brasil. Para não deixar ninguém sair. Cancelando o passaporte, destruindo pessoas que querem visitar os seus parentes que estão fora do Brasil. Hoje querem visitar, não pode mais. Está aqui, olha, cancele o seu passaporte. Porque ele está só regimentando o terreninho para ele colocar o muro de Berlim do time dele, que é o Partido Comunista. Eu queria jogar para... Vai lá, Kogos. Pode ir. Eu ia jogar para a Karina, mas... Tem mais uma coisa. O Alan Santos lembrou muito bem essa estratégia ideológica. Mas tem mais uma coisa. Eles também querem ter a possibilidade de xingar qualquer coisa de direita de nazista. Ah, você defende o livre-mercado? Nazista. Ah, você é a favor da família? Nazista. Você é contra o aborto? Nazista. E aí, no final, eles vão colocando essa fecha até que vai chegar uma hora que eles vão criminalizar qualquer coisa de direita taxando de nazista. Ué, mas ele não falou que tudo tinha que ser liberado, a defesa do pensamento nazista ou comunista? Vocês sabem como é que a esquerda funciona. Toda tolerância para a esquerda, nenhuma para a direita. Então eles vão simplesmente excluir qualquer coisa de direita com essa injusta fecha de nazista, já que nazismo era de esquerda, e manter ali as suas ideologias genocidas de esquerda. E aí, no final, eles vão colocá-los. E aí, no final, eles vão colocá-los. E aí, no final, eles vão colocá-los.